Desde pequeno, você tem sonhos. Alguns são sonhos de criança, sem pretensão. Outros são ambiciosos, daqueles que dão frio na barriga só de imaginar o dia em que irão se realizar. Mas a verdade é que quando você cresce, não se contenta em simplesmente sonhar. É ver seu sonho resolvendo grandes problemas e mudando a vida de outras pessoas. Só que você precisa provar pra si mesmo que esse sonho vale a pena. Bate perna. Procura referências. Se prepara pra entender todo o seu potencial. E aí você aprende a confiar na sua ideia, mesmo que ela pareça impossível. Ter o seu próprio negócio não sai mais da sua cabeça. Sempre será mais difícil do que parece. Transformar erros em oportunidades exige preparo constante. Você percebe que ser empreendedor é estar sempre aprendendo. Música 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 Música